Atletas no ar 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 tinha uma vida profissional estável, e ministério e profissão andavam juntos. Mas em 2009, Deus me chamou para trabalhar de tempo integral para Ele dentro dessa área de Ministério Esportivo. E aí eu comecei a orar por isso, junto com a minha família. Em 2010, eu deixei o emprego e comecei a fazer treinamentos dentro da área de Ministério Esportivo e também comecei a viajar. Fui para a África do Sul durante a Copa do Mundo, depois fui para o Haiti, sempre trabalhando nessa área de esportes. E aí as oportunidades foram surgindo. Eu comecei a trabalhar cooperando com a Coalizão Brasileira de Esportes, que é desenvolver ministérios esportivos no Brasil. E sempre, hoje eu trabalho com os Chicago Eagles, com Conexão Voluntários em Campo, fazendo viagens missionárias, e a minha área dentro das viagens missionárias é o esporte. E também com a Coalizão Brasileira de Esportes dentro da área de treinamento, treinando pessoas, líderes e igrejas para usarem o esporte para alcançar a sua comunidade local. O esporte, em primeiro lugar, ele é uma linguagem universal. Quando você põe uma bola de futebol no chão, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Palestina, no Japão, todos vão chutar a bola. Todos sabem o que fazer com ela. Porque o esporte é uma linguagem universal, como a arte, como a música. Então, isso já facilita. Porque mesmo que eu não fale o idioma local, nós falamos a linguagem do esporte. Então, em primeiro lugar, eu acho que é esse o poder da linguagem universal. E segundo é a paixão. O esporte é uma paixão mundial. As pessoas no mundo inteiro, elas são apaixonadas por esporte. E o futebol mostra isso para a gente. A Copa do Mundo, a gente está aqui, tem 32 seleções jogando, mas nós temos várias outras seleções que nem estão disputando a Copa, mas vieram para o Brasil porque está acontecendo futebol. Então, o futebol, ele tem esse poder de mobilização, de atração. E a gente consegue usar isso para se conectar às pessoas de uma maneira muito fácil. Então, a linguagem facilita a interação e a paixão atrai essas pessoas. Então, o esporte faz com que eu consiga atrair a pessoa até mim e a sua linguagem, por ser fácil, eu consiga me comunicar com ela. E eu acho que é por isso que ele é tão eficaz na evangelização. A gente fica emocionado de ver como que você, por exemplo, num treinamento, quando você recebe alguém, a pessoa chega de uma maneira e no final do treinamento ela sai de uma outra maneira. Porque o esporte é uma ferramenta que a gente usa muito e ele é muito eficiente para trabalhar o coração, os valores, os princípios. Então, quando você vê essa transformação que o esporte pode causar, isso também te traz uma emoção e isso te traz uma alegria que ela não tem preço. O esporte, o evangelho, ele deve ser levado a todo tipo de pessoa, todas as pessoas, porque Deus ama a todos. E ele quer, Jesus, ele ser relacionado com todo tipo de pessoa. E eu sinto como, da mesma maneira, eu quero estar em todos os lugares que eu puder, eu quero ver esse tipo de evento alcançar todo tipo de pessoa. Eu acho que eu luto, a minha luta, o meu ministério, não é só para levar o amor de Deus, mas também a igualdade de oportunidade para todos. Eu também quero um Brasil melhor. Eu acho que um Brasil melhor passa por oportunidades para todos, não só de ouvir o evangelho, mas oportunidades de você praticar um esporte, de você conhecer uma outra cultura, de você, às vezes, só viu gente falando inglês na televisão, mas você ter o contato com alguém que veio de fora. Então, eu acho que esse intercâmbio é muito positivo para esses meninos verem que, nossa, eu, é possível você jogar de maneira ética, de maneira justa. Esses meninos, apesar de estarem nos Estados Unidos e morarem lá, eles também passam por muitas dificuldades semelhantes. Eles também lutam com drogas, com bebida alcoólica, com sexo. Então, de certa forma, eles também se igualam em determinado momento. Então, isso é muito legal, deles trocarem, dessa troca de experiência, de saber que, nossa, esse garoto veio lá dos Estados Unidos, mas ele também tem problema com droga, ele também tem problema de roubar. Então, sabe, fazer esse intercâmbio, isso é muito legal. E eu acho que meu papel é contribuir para o Brasil melhor. E eu acho que o Brasil melhor passa por isso, você levar oportunidades iguais para todo mundo. Isso aí, oportunidades iguais para todos, isso faz do Brasil um país melhor. E a Miriam tem feito esse papel ao fazer essa ligação entre missionários estrangeiros aqui no Brasil e também ela indo falar de Jesus lá fora, através do esporte, um trabalho sensacional, né, Jorge? É verdade, é o que a gente sempre coloca aqui, né? A gente sempre parte nessa tecla do esporte ser uma linguagem universal. E isso, com certeza, auxilia muito na hora de você fazer o contato. E o que ela falou, de repente, um jovem que vem dos Estados Unidos, alguém do Brasil, garoto que passa dificuldades no Brasil, pode olhar e falar assim, ah, mas tem uma ideia assim, ah, ele mora nos Estados Unidos, ele não tem dificuldades, assim. Lógico, são realidades diferentes, países diferentes, mas todo mundo tem certas, todo país tem suas dificuldades, tem seus problemas e eles não são diferentes, eles têm também seus problemas e essa troca de informação, essa troca de diferenças culturais é muito interessante também. E esse dia que a gente esteve lá nesse trabalho do Chicago Eagles, eu pude ver um pouco dos testemunhos dos jovens que contaram ali para aqueles jovens do Jacarezinho e realmente impactante ver como a história de vida dos americanos também toca o pessoal do Jacarezinho. Se você quer fazer com a Miriam e se envolver no trabalho que os voluntários em campo estão fazendo, você pode entrar no Facebook, que está aí na sua tela. É o Facebook do Voluntários em Campo e eles fazem diversas atividades que envolvem o esporte para falar de Jesus e você pode fazer parte disso se Deus assim te chamar, ok? Bom, a Copa do Mundo é um dos maiores acontecimentos esportivos do mundo e as igrejas do Brasil não querem ficar de fora. Visando a grande quantidade de pessoas que estão aqui no país, também começaram a lançar seus projetos de investimento para o reino de Deus. O que mais chamava a atenção era a música, a alegria e a maneira de dançar. Este grupo com cerca de 40 estrangeiros chegaram a poucos dias de Madagascar e estão acolhidos na Igreja Batista de Laranjeiras. Aproveitando o período da Copa, onde se concentram vários turistas de todo o mundo, artesãos, dançarinos e cantores vieram não só para trazer um pouco de sua cultura ao Brasil, mas também para levar a palavra de Deus. Moreno é pastor do grupo e diz que o trabalho feito nas ruas do Rio tem sido gratificante. Levar a palavra de Deus para os cariocas tem sido um aprendizado, além de serem pessoas muito receptivas. A grandeza da Copa não chamou muita atenção para este grupo. Seu forte não é bem futebol. Na verdade, eles buscam atrair os olhares de metade do planeta para levar a palavra de Deus. Muitos deles chegaram de Madagascar sem passagem de volta para casa. Mas isso não foi um problema. Para unir o útil e agradável, muitos fazem artesanato para vender aos cariocas e turistas e mostrar o que existe de melhor em Madagascar através da arte, da música e da dança. Esta missionária diz que é uma bênção chegar no Brasil com o propósito de Deus e ver que as pessoas gostam do seu trabalho artesanal feito em Madagascar. Já este, seu forte é na música. Ele diz estar muito feliz por estar no Brasil, podendo exercer o que Deus o ensinou. Com a música, a dança, está orgulhoso por participar dessa missão. Na época de Copa, muitas igrejas acolheram estrangeiros com essa missão de evangelizar em torno dos estádios, nas ruas e até mesmo dentro das igrejas. É um ótimo período por causa da grande concentração de pessoas de todo o mundo no Brasil. O pastor Aliezer foi o principal hospitaleiro dos amigos africanos. Olha, nós ficamos surpresos, não esperávamos algo assim tão maravilhoso. A verdade é que nós fizemos vigília de oração para que a igreja pudesse recebê-los bem. Preparei a igreja devido a cultura ser diferente, tentei avisar. Mesmo assim houve alguns choques, a mudança no culto foi muito drástica. Mas nada que tirasse o brilho, a manifestação do poder de Deus. Então, de criança a adulto, todos estão encantados. É isso aí, esse é o Multiforme Evangelho do Nosso Senhor. Música, dança, pintura, artesanato e esporte. Tudo isso faz parte daquilo que o Senhor pode utilizar para o seu reino maravilhoso. No próximo bloco a gente vai falar de Copa do Mundo e você não pode perder. Fique com a gente e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Música, dança, pintura, artesanato e esporte.